Fala pessoal aqui do canal, tá tudo bem com vocês? Galera, eu quero falar pra vocês hoje de um dos maiores monitores que nós temos no cenário brasileiro, né? Inclusive eu vou deixar o link de referência dele aí na descrição, pra você que tá procurando um monitor ultra-wide, né galera? Aí da Samsung, monitor gamer pra altíssima performance, dá uma conferida aí nos links da descrição. É um monitor que ele tá em promoção no momento, mas lembrando que ele é um monitor muito parrudo, é uma categoria muito nobre da Samsung. É de fato um monitor feito pra um público muito pequeno, né? De pessoas que vão querer um monitor que é QLED, galera. Altíssima tecnologia, é ultra-wide, o monitor é gigante, 49 polegadas, né? É um modelo muito, muito grande mesmo e é sensacional. Quando a gente fala de um monitor gamer dessa configuração, a Samsung tem o seu ponto de destaque, né? Pra você que não sabe, a Samsung é uma das maiores fabricantes de tela do mundo, galera. Então assim, já deu pra perceber que esse monitor é pra um público extremamente seleto. Taxa de atualização 144 Hz, você tem 49 polegadas. Ele é um monitor que possui duas entradas HDMI. Então pra você que gosta de jogar videogame aí, você tem um console, você pode tanto utilizar esse monitor no seu computador de mesa, gamer, notebook, né? E também no seu console, PS5, PS3, PS4, Xbox, porque você vai ter duas entradas HDMI e você não precisa ficar trocando o cabo atrás aí do seu monitor, né? Isso acaba sendo muito melhor pra você ter aí mais durabilidade também do equipamento. Ele tem a tecnologia do FreeSync pra você que vai ter placa de vídeo aí, né? Pra poder deixar os jogos mais fluidos com o pixel perfeito de fato, né? E galera, não tem nenhum o que dizer, esse monitor é uma categoria, cara, suprema aí, uma categoria muito, muito alta, né? É um monitor que ele tá em promoção no momento, mas mesmo assim ele se encaixa em uma categoria de monitor especial pra um público seleto. Um público que quer ser gamer profissional, um público que já é gamer profissional, né? Uma galera que já tá no mundo competitivo, né, galera? Porque acaba sendo um monitor super diferenciado. Você pode utilizar esse monitor pra qualquer outra tarefa, seja editar vídeo, você vai ter uma timeline gigante, editar fotografia, você vai ter muito espaço pras ferramentas do software de edição de foto, né? Estudar, trabalhar. É um monitor de uma categoria super profissional, que quando a gente falar de mundo de games, cara, é um monitor que vai ter o seu ponto de destaque lá em cima. Mas você também pode utilizar tranquilamente pra diversas outras atividades aí que você tem no seu dia a dia. Se você já tiver esse modelo de monitor, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre ele, os pontos positivos, os pontos negativos. Isso é muito legal. Vocês ajudam demais outras pessoas que acessam aqui o canal também e que querem saber mais informações. Então participem deixando tudo aqui nos comentários, beleza? Gente, muito obrigado. Deixa seu like, ativa o sininho, se inscreva aqui no canal pra mais novidades. sempre que tiver coisa sobre tecnologia, itens legais. Eu vou estar trazendo pra todo mundo que acessa aqui o canal. Então esteja inscrito, beleza? O link tá aí na descrição. Acessa, dá uma conferida nesse monitor. Se você garantiu o seu, volta aqui depois e conta pra gente como ele tá sendo pra você. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.